Eu sou a Bia, eu sou a Sarah, eu sou a Malu, eu sou a Manu e eu sou a Fernanda. Nós somos o Tamorim da Vida, um projeto de incentivo à cultura. Nós temos dois subprojetos, a Roda Cultural e a Arrecadação de Livros. A Roda Cultural tem como tema principal a cultura brasileira, com alvo de crianças de 5 a 9 anos. E será realizada em uma UBS, Unidade Basica de Saúde, também muito conhecida como Poço de Saúde. Um outro subprojeto é a Arrecadação de Livros, que a gente vai arrecadar em creches e escolas públicas. Nós temos dois pontos, os fixos e os móveis. Os livros serão arrecadados durante o ano inteiro, mas em julho faremos uma troca. A cada dois livros que você doa, você poderá pegar um para incentivar a leitura. Siga-nos no Instagram, arroba Tamorim da Vida.